Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, cara, eu sou o Jubinha, velho, que saudade eu tava de gravar, que saudade eu tava de gravar vídeo pra vocês, cara. Então se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha com geral, beleza? Vamos ajudar o Jubinha a chegar nos 300 inscritos. E cara, começou mais uma temporada no Brawl Stars, tá aqui o nosso ponto de poder, vamos ver aqui se a gente foi bem. 3.070, eu pensava que eu, sei lá, pudesse pegar uns 4.000, eu fui muito além. A minha meta dessa temporada era de 17.500, né, mil a mais da temporada passada, mas eu acabei pegando 18.000 troféus, fechado. Porque eu peguei na sexta-feira e não joguei mais, eu só joguei assim mesmo, que eu tava meio que ocupado. Mas assim, peguei 18.000 troféus, muito bom mesmo. Vamos coletar aqui, né? 14.000 de pontos de poder, beleza? Vamos ver a lojinha aqui, quero ver se tem alguma coisa boa pra gente aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui as fichas grátis. Olha aí, acho que esse aqui apareceu pra todo mundo, né? O Spike, Spike, e a escinha do Spike, saco. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Cara, nunca vem no ponto de poder, na loja de estelar, a Jessie, aquela Jessie, a única que tem, né? Poxa, eu quero tanto ela e não vem até agora, não apareceu pra mim. Tipo, aparece quando eu não tava com os poderes estrelares, né? Mas, enfim. Vou tentar, vou comprar essas caixinhas aqui. Vou comprar a primeira grande. Aham, não veio nada. Olha pra essa aqui, mega caixa. Aham, meu gênio, Tara, Brock, não vai vir nada. E oito bits pra fechar, né? Não veio nada. A gente tem que se contentar, né? É, cara, tá aqui ainda, eu tô com 12 mil, dá pra mim comprar a Jessie quando ela vinha, né? Na loja de estelar. Então, deixa eu usar lá daqui. Vamos pra uma partida, né, cara? Vou escolher aqui o Brawler e vamos jogar essas partidinhas, né? Bora. Começou, galera, vamos nessa. Já vamos pegar a caixinha aqui. Nosso parceiro é um... Deixa eu ver, deixa eu pegar esse pedido aqui. É um tique, beleza. Eita! Fala, meu Deus do céu. A Shelly aqui tá com sangue nos olhos. Sai daí, senão ela vai botar na tua cara. Caraca, velho, eu nem vi essa Shelly chegando, velho. Foi um susto. Beleza, 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 beleza. Vamos tentar... Aqui, 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 ó. Não, 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 não. Quase que eu pego aquele débil, cara. Agora eu vou ficar meio que encurralado aqui. Cara, tá tenso aqui a partida, viu? Tá muito tenso mesmo. Aquele débil vai ruxar pra cima da gente. Eu vou morrer, tô sem... Beleza, o cara conseguiu matar a bomba ali do outro. Meu tique aqui tá salvando a gente, viu? Nosso parceiro aqui. Ele vai... Vai... Não, não. Sabe que ele ia colocar a ult pra cima da gente. Beleza. Matou ali. Cara, se aquele linhão não vier invisível... Ah, tá livre, viu? Olha quanto aquele linhão tá, cara. Doze. Ele vai vir pra cima da gente aqui. Restam quatro equipes na partida ainda. E eu coloquei meu linhão no poder máximo. Eita! Como é que eu não morri pra essa bomba do Dynamite, cara? Jogou bem em cima da gente. Consegui colocar ele, mas também gastei todas as minhas moedas possíveis pra colocar ele no nível máximo. Agora eu acho que eu só tenho 500 de moedas, eu não sei. Pô, não. Tá foda essa penha aqui. Três equipes na partida. O Dynamite tá jogando boba na gente. Que é isso? Pega ele pra eu vir. Deixa a gente ganhar troféu. Pega essa penha. Pega essa penha. Pega essa penha aí. Pô. Meu Deus, pega essa penha aí. Como é que ninguém pegou essa menina antes, meu irmão? Poxa. Pelo menos, terceiro lugar, né? Não perdemos troféus. É isso daí. Vamos pra próxima. Começou, galera. Vamos nessa. Agora eu tô de dev. Minha parceira é uma Shelly. Eu vou mudar. Aqui nesse mapa eu gosto muito de jogar com o coach. Gosto demais mesmo. Aí eu tô mudando aqui pra ver se eu me acostumo com outro personagem. Eu vi que tem pessoas que jogam com o dev aqui. Dá pra usar o ult bem legal. Ruxar pra cima dos outros. Olha aí, o Anitta. E a gente não pode ficar encurralado, cara. Toda vida a gente fica encurralado aqui no começo do jogo. Já tô indo ali pra cima da gente. Se eu ruxar, eu vou ruxar pra cima da Sand. Pô, da Sand não. Da Ennis. Sand. Já tô com a minha ult aqui. MC te pegar, tu vai morrer, cara. Pessoal, não vou ruxar pra cima dela porque tem a Anitta ali. Senão eu ia pra cima dela. Tá ligado aqui, ó. A Sand é muita pelona. Quatro equipes aqui na partida. Beleza. Tá aqui. Eu vou ruxar. Ela tá bem aqui, ó. Será que vai ser a coisa certa? É, mais ou menos, né? Aquele corvo ali tá com... Nove power-ups, cara. Muita coisa. Tá forte. Tá imersível, né? Ali o vagabundo ali. Só nas moitinhas se escondendo. Quero saber de onde que tem quatro equipes aqui, cara. Tô vendo três só. Só se os caras estão aqui no meio. Não, 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 não. Vai ser três equipes na partida. Combate! Pegue ele aí, pegue ele aí, pegue ele aí. Morreu, mas a gente morreu feliz. Segundo lugar, ganhamos troféus. Troféus. Coisa boa. É, bora pra próxima. Começou, galera. Vamos nessa. Eu tô de emes aqui. Eu vi que na partida passada o cara foi bem de emes. Porque ele consegue manter uma distância. E aí eu tô indo aqui com ela pra ver. Eu tô querendo testar outros brawlers em outros mapas que eu costumo jogar geralmente com um, entendeu? Foi o motivo de eu subir tanto troféus. Porque, por exemplo, nesse mapa eu gosto de jogar com coach. E quando eu perdia muito troféu com coach, eu insistia nele, insistia nele. Aí às vezes recuperava, mas também perdi os troféus. E ficava nisso, entendeu? E aí dessa vez eu consegui... Eu vou morrer, vacila. Ele chega muito perto. Ah, o cara me salvou, cara. Valeu. Tamo junto. Valeu, valeu. E aí o... Agora eu perdi um raciocínico. O cara... Vamos lá também. Matei aquela tara ali. Ó, a gente tem que ficar ligado de novo com essa rosa aqui, cara. Sim, porque eu perdi muito troféus e tudo mais. Acabava não recuperando. E dessa vez eu fico com outros brawlers. E acabei conseguindo mais troféus. Então eu tô querendo fazer isso pra mim... Aqui, ó. Pra mim exatamente conseguir subir troféus. Indico pra vocês fazerem isso. Não insiste no mesmo brawler, no mesmo mapa. Tenta mudar, tenta modificar. Ó, vamos pegar essa rosa aqui, velho. Não. Quase. Vacilei aqui. Eu fiquei com pouca vida. Eu não vi quantos power-ups eles tinham. Mas o Mortis aqui me ajudou pra caramba, cara. Ele me ajudou. Conseguimos um segundo lugar. Não vencemos a partida. Mas é isso daí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa teu like e compartilha com geral, beleza? Tô de volta. Vai ter vídeo toda semana. E é isso daí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.